Há exatos 28 anos, o Brasil perdia uma artista que tinha uma enorme carreira pela frente. Daniela Pérez tinha apenas 22 anos de idade quando foi covardemente assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Tomás, um caso que chocou o Brasil em 1992 e até hoje causa revolta. Neste vídeo você vai conferir a história da carreira desta atriz e detalhes sobre a conclusão do caso Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez nasceu em 11 de agosto de 1970, filha da autora de novelas Glória Ferrante Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquê Pérez. Aos 4 anos de idade, Daniela já estudava balé clássico e logo foi se interessando por sapateado e jazz. Na juventude fez vestibular para direito, mas não teve jeito. Daniela viu que sua verdadeira vocação era a arte. Logo, ela foi convidada para participar da Vacilou Dançou, uma das maiores companhias de dança do Rio. Na televisão, seu primeiro trabalho foi uma participação na novela Cananga do Japão, na TV Manchete, em 1989, interpretando uma dançarina de tango. E foi lá que Daniela conheceu Raul Gazola, com quem se casou em 1990. Ele, aos 35, e ela, com 20. Depois daí, os dois foram chamados pela TV Globo para atuarem na novela Barriga de Aluguel, onde também fizeram o papel de dançarinos. Novela essa, que era escrita por Glória Pérez, mãe de Daniela. No ano seguinte, ela atuou em O Dono do Mundo, no papel de Iara, sendo esta sua primeira atuação de destaque, em que fazia irmã da personagem vivida por Glória Pérez. Eu não vou aceitar essa situação. Ele ficou, esses dias todos, dormindo do meu lado, na mesma cama, como se nada tivesse acontecido, Iara. Mas foi em 1992 que Daniela interpretou sua última personagem. Viveu seu último ano de vida, sem nem imaginar que o causador de sua morte seria seu colega de elenco. Pois eu acho você um grosso. Ah, eu que sou um grosso. É grosso. É eu que sou um grosso. Na novela, Daniela Pérez fazia o papel de Yasmin e Guilherme de Pádua, Bira. Os dois formavam um casal na ficção. Na tarde do dia 28 de dezembro de 1992, foi gravada uma cena em que o casal estava rompendo o relacionamento. Vendo que seu personagem, Bira, aos poucos perdia espaço na novela, Guilherme de Pádua fica arrasado. Segundo relatos, ele foi várias vezes ao camarim de Daniela, pedindo que ela conversasse com sua mãe, a autora Glória Pérez, para que resolvesse a situação. Como seu pedido não foi atendido, a fúria de Guilherme se tornou cada vez mais obsessiva. Na mesma noite do dia 28 de dezembro, Daniela Ferrante Pérez Gazola foi encontrada morta em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, horas depois de deixar os estúdios Globo. A atriz foi assassinada com 18 perfurações por Guilherme de Pádua Tomás, de 23 anos, e a então esposa dele, na época, Paula Nogueira Tomás, de 19, que estava grávida de quatro meses. As investigações da polícia constataram que o crime foi premeditado. O ator já acrescentou vários detalhes à versão original. Manobras que têm um único objetivo, confundir. Agora ele aponta Paula como a verdadeira autora dos golpes que mataram Daniela Pérez. O último ato dessa história trágica, criado por Guilherme e Paula, deverá ser apresentado entre maio e junho do ano que vem aqui no Fórum do Rio. É quando o casal está levado ao júri popular por homicídio qualificado. Paula Tomás foi acusada de participar do crime. Chegou a negar participação, mas um advogado que testemunhou a movimentação de carros no local do crime, diz que a viu no local. Acho que não tenho a acrescentar mais nada. O que eu vi realmente foi a Paula lá. Essa que foi a tônica do meu depoimento foi essa. Eu acho que não tem mais detalhes para acrescentar nenhum. Em 22 de janeiro de 1997, teve início o julgamento. Guilherme confessou o crime, foi condenado a 19 anos de prisão, enquanto Paula recebeu pena de 18. Dois anos depois, os dois ganharam liberdade condicional, por bom comportamento na prisão. Hoje, os acusados continuam soltos. Guilherme de Pádua se tornou pastor evangélico e Paula mudou de sobrenome, se formou em direito e é advogada. Em entrevista ao jornal O Globo, pouco tempo após Guilherme e Paula serem soltos, Glória Pérez, mãe de Daniela, disse que a família estava ferida, porque é como se a justiça estivesse aprovando o assassinato. Finalizando este vídeo, fica a pergunta, para você que está assistindo, qual a sua opinião sobre as leis da justiça no Brasil? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho